E aí E aí E aí Essa é a minha música Olha só a música Tá aqui no meu canal Eu tenho duas músicas Essa é uma Foto tirar X Ai tira foto Meu Deus tá bugado Tá bugado Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Estou muita foto Se vocês querem o vilão Do nosso canal Ó Eu vou fazer uma série pra vocês Vai se chamar Laços Mágicos Ó Essa série vai começar por eu E Guilherme O vilão vai ser eu É sério O vilão vai ser eu Vai ser eu Meu Deus Eu tá igual Mas Falar pra Pra todo mundo que vai ter Uma série que vai ser Laços Mágicos Ó Eu vou te dar uma pergunta Pra vocês Pra vocês Tudo bem com vocês? Tá fazendo o que aqui em casa? Ah Eu me sinto em casa E vocês o que fazem aqui? Então eu vou fazer uma pergunta pra Guilherme Olha lá Guilherme Tu quer apaixonar Fobia? Acorda? Pequeno? Ou não? Vida Responde Viu? Responde Um 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 Dois Três Três segundos pra responder Então Eu vou passar sempre para o segundo A você responder Responde Só porque Você quer apaixonar por Bia? Gente Guilherme Tá apaixonado por Bia Ó Tá Só que eu Tô chorando, beleza? Ó Guilherme Ó Você faz um vídeo falando se eu quero apaixonar por Bia É assim ó Eu vou falar uma pergunta É só do outro vídeo e FU